Vamos falar do Galudo ou vocês querem fazer a hora da raposa aqui? Porque é pelo que eu tô vendo, vocês estão querendo, mas hoje valeria a pena uma hora só de cruzeiro. O Atlético bateu o Cuiabá por 3 a 0, não tinha o Hulk, o homem mexeu no time mais uma vez, né? Mexeu mais uma vez, gente, a situação tá tão boa, mas tão boa que até o Vargas jogou bem, fez dois gols, um vale do outro não, perdeu o gol embaixo do gol. E aí o time, aliás o time todo jogou bem mais uma vez. E o Milito falou, inclusive, é o Tonovais, falou inclusive sobre a questão de recuperar alguns jogadores. Veja você, aliás o Vargas não gosta de falar. Não, vamos ouvir o Vargas aqui, não gosta de falar. Não gosta de falar, ganha direito de imagem, né? Aí é gostoso demais, mas enfim, não interessa se ele quer falar, mas ninguém quer ouvir ele falar. Todo mundo quer ver ele jogar bola e ele jogou. Não, o importante nessa administração do elenco aí que tá tendo o Milito, é curioso, né? O Atlético poupou os jogadores pensando no jogo importante que tem amanhã pela Copa do Brasil contra o Esporte e conseguiu fazer esse elenco rodar e manter o nível de efetividade em campo dos atletas. E o que mais me surpreendeu mesmo foi mais uma vez o Vargas tendo oportunidade, né? Já vinha entrando em alguns jogos, era um jogador que a torcida do Atlético queria distância e acaba que o Milito aí tá conseguindo fazer essa mágica aí com o jogador. Tentou também com o Allan Kardec e também com o Pedrinho na partida, ou seja, ele deu oportunidade pra jogo pra vários atletas. Fez algo que já tinha falado que poderia acontecer, que é algo que assustou um pouco mais o torcedor do Atlético, que foi colocar o Scarpa na lateral esquerda, né? Jogar mais como o Allan. Você vê ele falando sobre isso? E acabou também dando certo, né? O Scarpa jogando nessa função. Fez gol mais uma vez, então o Scarpa vive um momento extremamente especial. Conseguiu poupar jogadores importantíssimos para o Atlético, como o Batalha, que é um jogador fundamental pro esquema do Milito. joga tanto como volante, como também como zagueiro. O Hulk, que é um atleta que o Milito tem batido nessa tecla, tem explicado pros torcedores que o Hulk, pela sua idade, pelo tanto que ele é intenso nas partidas, que ele precisa ter esse refresco, né? Ele precisa ter esse refresco e tá conseguindo ter. Então isso, os três pontos do jogo contra o Cuiabá foram importantíssimos para o Atlético, não só pela condição de tabela, mas o que foi possível fazer com os atletas dando esse descanso. Então ponto pro Milito, ponto pro Atlético, foi muito importante essa vitória. O que me impressiona, Thiago Fernandes, é que o Milito, o Atlético ganhava do Cuiabá e acho que merece a gente, claro, considerar a fragilidade do adversário, óbvio, mas é que contra o adversário, desculpa, não tô querendo te provocar, não tá? Antes que você já comece a imaginar que eu tô te provocando, mas não é. É que com adversários até muito inferiores ao Cuiabá, o Atlético teve seríssimas dificuldades ainda no Campeonato Mineiro. Como é bom ter um treinador, né, Thiago? Porque o cara chega, organiza 3x0 no placar. Você fala 3 ou 3? 3. Então, 3x0 no placar, 3x0 no placar, 90 minutos de jogo e os caras dando carrinho, os caras correndo, os caras buscando. 3x0 contra o Cuiabá e ninguém ficou com o Lesco, Lesco, não. Sabe aquele futebol da mijadinha? É, toca de lá, toca de lá. Ninguém ficou, não, cara. Tem palmolice, não. Com ele não tem. Eu vou ignorar essa provocação. Não, não provoquei, não. Só fiz uma... Inclusive o Milito mesmo, que é sobre a recuperação do Vargas. Pra mim, ele é um cara recuperado com o Milito. Das 9 partidas que o Milito comandou o Atlético nessa temporada, 6 o Vargas esteve em campo. Seja como reserva, seja como titular, seja da forma que for, seja entrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Mas ele esteve em campo. E pra mim, essa talvez tenha sido a cereja do bolo. Mas antes disso, o Vargas já tinha jogado bem. Ele entra contra o Cruzeiro e ele joga bem. No jogo do 2x2 ou do 3x1? 3x1. 3x1. Ele entra no contra o Cruzeiro e joga bem. Ele entra bem contra o Cruzeiro. Entra ele e o Alan Franco, os dois jogando bem, o Atlético criando, tentando oportunidades. E eu gostei muito do que o time apresentou sob comando... Gostei do que o Vargas apresentou, na verdade, sob comando do Milito. Então eu acho que é uma recuperação muito importante. E no jogo contra o Cuiabá, em que pese a fragilidade do adversário, que é frágil, sim, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Vive uma crise, não tem treinador. O presidente, inclusive, vai viajar lá agora pra Europa pra tentar buscar um técnico. O Atlético não sofreu o que ele sofreu contra o Penharol, que é uma coisa que eu cobrei aqui. E, de fato, velho, o Atlético não pode ser um time que no segundo tempo ele afoga. E ele não afogou contra o Cuiabá. Ele jogou os 90 minutos da mesma forma. E lá quente, hein, Thiago? É, e lá quente pra caramba. Ele não foi 100% intenso, igual ele foi nos 40%. 45 minutos contra o Penharol, mas ele soube dosar. E é isso que eu cobrava dele. Pô, essa dosagem é importantíssima. Porque você vai enfrentar um adversário chato e vai ter essa dificuldade do ponto de vista físico, especialmente no segundo tempo. O time afoga. Não tem como. Qualquer time vai afogar no mundo. Então o Atlético não afogou, foi bem pra caramba. Ele mandou no jogo do primeiro ao último minuto. Totalmente. Com as reservas, ou boa parte dos reservas em campo. Dois dos principais nomes, que são Arano e Ruto, ficaram fora da escalação inicial. E o Scarpa na posição contrária. E o Scarpa jogando como... É que eu não consigo considerar lateral, tá? Só pra... Ele jogando como um ponto, um ala aberto na esquerda, ou um ala aberto pela direita, ele tá jogando bola demais. O Scarpa tá jogando bola demais no Atlético. Fez bem, enchendo o rabo de pão de queijo, olha o que que virou. Ó, deixa eu te contar uma coisa aqui, Tiago. Uma informação que acaba de chegar. Não sei se procede. O Elton pode ter uma lá na prefeitura lá. Procede que tá trocando o pirulito da Praça Sete pro milito da Praça Sete? Ainda é muito cedo, não fez nada ainda não. Ah, tá. Não, só... Só muitos. Mas se ele recupera o Scarpa, o Scarpa não, o Vargas, ele já fez. Põe o homem pra falar. Aí você muda o nome do CT. Ele recuperou. Sim. Sim, sim. Fala. Eu sei que o Vargas também... Necesitamos de todo o grupo de futbolistas e necessitamos que jogue quem jogue, reconociendo as virtudes de cada um dos futbolistas, o nível do equipe e do jogo não se resienta. Não é fácil, e sabemos, jogar sem o Hulk, mas sabíamos que Edu Vargas o podia fazer bem. Sabíamos que Cadu, se tivesse jogado, o podia fazer bem. Tínhamos confiança e certeza de que Gustavo Scarpa, por esquerda, em lugar de Guilherme, o podia fazer bem. E, bom, é importante que o equipo tenha muito claro o que jogar. Eu estou vendo aqui... As discussões continuam, né? O Thiago Fernandes aqui, enquanto estava rolando, ele estava me mandando uma informação que eu não sabia. Porque ele falou da recuperação de alguns jogadores, citou o Vargas. E você trouxe uma informação que você mandou no WhatsApp aqui, porque você estava... Agora que eu vi, peço desculpas, mas, por favor, fala para a câmera da verdade. O negócio é o seguinte, o Vargas tem feito um trabalho fora das dependências do clube, semelhante ao que o Hulk faz, semelhante ao que outros jogadores fazem hoje no Atlético, para tentar aprimorar 100% essa questão física. E é uma coisa que, para mim, tem surtido efeito. Há muito tempo eu não vi o Vargas jogar tanto futebol quanto nesse momento. Acho que talvez lá em 2022, quando o contrato estava para acabar também, coincidentemente. O que acontece com prefeitos que, no último ano de seus mandatos, eles mandam asfaltar a cidade toda, põe plantinha para cá, plantinha para lá? Teve um que queria asfaltar até minhas pernas, sentada lá no muro de casa. Falei, não, amigão, vai só na rua aí. E jogador em final de contrato, que o cara fica com o negócio apontado para o céu. Por que não fez isso lá na renovação? Ficou nesse LESC-LESC. Agora, curioso, tinha que falar que entende que isso fez diferença nele, que é um cara que elogia tantos jogadores quando aparecem em situações antiprofissionais, de bebedeira, de farras, elogiando o Vargas. Então, é muito bom a gente ver que uma mente inteligente está sempre propícia a mudar de opinião. Então, a gente está testemunhando, dou esse testemunho agora de mudança do Thiago com relação ao comportamento dos atletas extracampos. O que o Vargas está fazendo com relação a isso é a mesma coisa que eu faço aqui na Band, ao estar nos donos da bola e emitir a opinião que o carteiro faz, que é nada mais do que a obrigação de cada um, o ofício dele, né? Que é o correto. Hoje não cabe mais jogadores de futebol. Então, incrível, estou dando testemunho aqui da mudança de visão do Thiago com relação a esse comportamento. Eu só quero um ponto que eu acho importante, eu não fiz elogio nenhum, eu trouxe uma informação. Tirei a resposta? É, eu não fiz elogio nenhum, eu trouxe informação. O Vargas mudou, de fato, essa questão de trabalhar fora do campo. Isso é informação. Eu não disse que, parabéns, faz isso. E um segundo ponto, eu jamais elogiei bebedeira. Eu disse que a vida é de cada jogador, ele faz o que ele quiser. Se o Vargas quiser sair amanhã e continuar treinando, assim como vários jogadores, inclusive alguns dos melhores do estado fazem, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não vou ficar dando pitaca em vida pessoal de jogador. Eu acho até que afastar jogador por causa disso é muito amadorismo. E não sou eu que defendo amadorismo aqui no programa. Você está insinuando que alguém defende? Eu? Eu sou eu. Não sei. Eu vou sempre defender o amador, porque eu sou da Várzea, entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Por favor, Antônio. O Valu e eu fomos lá no show do Bruce Dixon, showzaço, showzaço, espetacular. Encontramos com o Luiz Henrique, cruzeirense lá de São José do Goiabal. Pediu para você mandar um abraço, o abraço está entregue. São José do Goiabal? É longe, viu? E eu estava lá, ó, no rock and roll. Você já viu, aqui, só o André vai brigar comigo, mas eu preciso. Você já viu um... Porque você sabe que o Bruce Dixon é piloto... De avião? Piloto próprio avião. Ele mesmo piloto avião. E luta esgrima também. Você já viu o áudio dele aproximando para fazer um pouso em um determinado aeroporto? E o cara da torre, quando descobriu que era ele? Você já viu esse... Eu não vi isso. Cara, busca na internet. É sensacional. O cara descobre que é ele que está pilotando o avião por causa do Flying 666. Isso. Então, o cara descobre que é ele. E aí o cara começa a vibrar da torre. Eu não falo inglês, eu falo, aliás, eu não falo mal português. O cara busca, que é muito legal esse áudio. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tchau, tchau.